E agora é que eu gostaria de ouvir essas mãos e ir no ar com o mar, In Love. E agora é que eu gostaria de ouvir essas mãos e ir no ar com o mar, In Love. Sem ti, eu perdi a razão de viver. Sem ti, um pouco me sinto morrer, Sem ti, não consigo sorrir sem chorar, Estou perdido em cada acordar, Passo a noite sem adorcer. Sem ti, eu deixei de ter luz no olhar. Sem ti, os meus dias são todos sem paz. Sem ti, vou andar nos torninhos de dor, O cinzito vai ser minha cor. E se tu não pisar, zil voltar, Sem ti. Sem ti, eu perdi a razão de viver. Sem ti, eu perdi a razão de viver. Sem ser minha cor, porque estou sem ti. Sem ti Eu não vou ser o mesmo jamais Sem ti Os meus dias são todos iguais Sem ti Vou dar os dedos de dor O cinzento vai ser minha cor E se tu não voltares nunca mais Sem ti Eu não vou Continuar nesta vida sem vida Sem ti Amor Eu estimo em dar a teresa Eu estou em venha Com o cinzento vai ser meu Eu vou Continuar nesta vida sem vida Sem ti Amor Eu estimo em dar a teresa Sem ti Eu vou Continuar nesta vida sem vida Sem ti Amor Eu estimo em dar a teresa Sem ti Amor Eu estou em venha Eu estou em venha Eu estou em venha Eu estou em venha O que eu estou em venha Eu estou em venha Não vou esquecer Eu estou em venha Eu estou em venha Eu estou em venha Eu estou em venha Eu estou em venha